Aí família, a Braba chegando lá Esses bonecos hoje em dia, você vê esses bonecos hoje em dia? Nossa senhora, tá prendendo, tá prendendo Isso que importa, isso que importa É verdade Olha o fofão, ele tá pedindo aqui pro motorista trocar de música pra ele aqui Mas o motorista quer trocar não Vocês são de sacanagem Pra não falar outra coisa Não sei Não sei E o que é que eu vou falar que eu não sei O motorista vem aqui e joga logo Salve família, começando com vocês aí, mais um vídeo aqui no canal Então família, hoje vai ter um vlog na Gareta Megatrem Só que esse vlog de hoje vai ser um pouco diferente Porque hoje é minha folga E eu decidi de lá Pra poder Eu quero gravar um vídeo pra vocês e encher a saco de todo mundo Tem gente que fala assim Ai pô, é uma foto E eu quero te ir pra casa E eu sou os caras de paz lá Não fala certo, sem coisa, vai Gente, tô nem aí Quem me conhece sabe que eu sou chato É verdade Quer dizer, às vezes não E eu vou lá e vou encher saco de todo mundo Não, vai não, vai não Vai não Aí família, a Braba chegando lá Aí família Nós já entramos aqui dentro da carreta já Aqui hoje tá minha mãe É mãe, tá uma louca galera E aí Carol, minha irmã Aqui tá Maria E é isso aí galera Duas horas depois Hoje é o fofão e o Mário O Mário É o prato e o fofão e o vitório Ó, e toma E toma E vai Tá mortal, tá mortal Tá mortal, tá mortal Mourtau, tá mortal exempte Simô $ remembrance Sem mortal Vlad Tentando Eu sou no efeito É mortal insônição Aqui ó Mais De mortal aqui ó Zé Eu não sei Eu não sei Que demais Que delícia Deus me defederai Ah Rebola Ai que delícia Portal mano? Não sei Portal mano? Não sei Não sei E o que é que eu vou falar que eu não sei Ai pofão Motorista sofrendo hoje O motorista ta na fossa Então? Tá de fácil e quiser puxar pra essa música Complicou Mas ainda não clique da música Oi? Nada Tá um brabo ai Olha Esquece Complicou É Ah Ah O motorista vem aqui, jogou logo. Vamos embora para mais uma volta aí. Olha o seu canal aí, olha só a abe aí. É, tudo junto. Olha o outro aí, olha. Tudo junto. Ó, ó, vai Vanderson. Caramba velho, cresci demais. Tá me tirando? Só besteira. Vai Mário, olha o Mário, olha o Mário. Ó, 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 ó. Ah, está prendendo, está prendendo. Isso que importa, isso que importa. É verdade. Ó, nossa. Caralho, velho. Olha, ó. Ah, já errou. Ah, já errou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Olha, ó. Ah, já errou. Ah, já errou. Olha, ó. Meu Deus. Ó, vai acabar, ó. Acabou. Aí, ó. Sem músico. Qual era só sem músico? É sem músico. Ô, viado. Ai, viado, velho. Ai, viado, velho. Ai, viado, velho. Ai, viado. Oi? Ai, viado. Ai, viado. Tomou papudo. É, tomou. É, tomou. É bicha. É bicha. É bicha. É bicha. Não, nada a ver, irmão. Olha o fofão. Ele tá pedindo aqui pro motorista trocar de música pra ele aqui, mas motorista trocar não. Cês são de sacanagem. Pra não falar outra coisa. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Aí, ó. Esses bonetos hoje em dia. Aí, você vê esses bonetos hoje em dia? Tá me deixando nervoso. Eu não aguento mais essa puta. E aí, diz um palavrão. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Ó, não. Não, não. O cara nem trabalha direito, hein. Cadê? Tô vendo o corpo mole já, velho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mas eu tenho vergonha de falar isso, eu não suporto mais. Eu estou no limite, mas eu estou no limite, mas eu não tenho nada, não pegue a ficar mais. A CIDADE DE DE MESSA A CIDADE DE MESSA